Música E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem vindos a mais um vídeo E hoje galera estamos aqui com mais um vídeo de GTA V Online pra vocês E mais um vídeo aqui de corridas insanas galera E bom pessoal hoje aqui mais uma corridinha de BMX pra vocês aqui nas alturas mano E vai ser algo muito muito louco galera olha só Aqui vocês já estão vendo uma visão velho uma visão mano muito incrível mano Olha só a visão que vocês estão tendo aqui velho E é o seguinte mano o nome da corrida BMX Elevation Elevação né isso significa opa pulou aquele pau Nossa velho quase que caí aqui malandro e malucão Que que é isso mano tô curtindo aqui a corridinha Vamos ver o que que é isso daí Eu acho que Elevation eles deram o nome Por causa que isso aqui é bem elevado bem nas alturas mesmo E olha só galera aqui é meio torto o bagulho tá ligado Não é bem reto essas rampas Vamos aqui Lipão vai pula pula Lipão Ah velho ali tem que ser rapidão mano Vamos lá então rapidão galera pra gente se esquentar nesse bagulho aqui velho Vamos lá Lipão aqui malandro vamos vir aqui ó Aqui é só a gente cair de boa Lipão E vamos vir aqui ó eu tenho que vir aqui aqui o rampo Só que não foi galera não foi dessa vez Foi mais ou menos mano Essa corrida é muito louca E ultimamente velho eu tô gostando muito de fazer essas corridas aqui De BMX vai Lipão Ah velho agora que eu acertei ali fui cair mano Que que é isso rapaz Bom vamos vir aqui Aí show peguei aqui ó Aqui que tem que prestar atenção galera Aqui vai Lipão Ah malandro o que que é aí show Lepão Tô caindo demais aqui galera Eu tenho que prestar mais atenção aqui no game mano Ai velho só que essa aqui é foda velho Ah caralho Nossa velho isso aqui tá sendo foda mano Vou até tomar aqui uma Até tomar aqui ó velho Vamos lá galera Vamos passar essa partidinha aqui que é da hora velho Nossa mano Vamos aqui de pula Ó malandro Tomei um maracujá ali Já consegui passar aqui Lipão Que que é isso mano Quando eu tomo um maracujá Aí é sem limites vai Ai caralho Foi quase mano Foi quase Agora foi quase Então a próxima vez que eu for fazer Esse bagulho aqui Vai dar mano Já teve uma pessoa que conseguiu Eu sou a próxima então A tá conseguindo aí Aí Lipão Presta atenção aqui malandro Agora eu vou prestar atenção nesse bagulho aqui Eu vou conseguir Ah cara Mentira Tá me tirando essa rampa mano Essa rampinha elevada Tá me tirando de BMX Vamos lá Mais uma vez galera Mais uma vez esse bagulho aqui velho Mais uma vez Lipão Vai Ah caralho Bom deixa eu ver Velho Agora eu vou passar galera Eu vou passar Porque assim mano Não é difícil você vendo Só que sei lá velho Isso aqui precisa de muita concentração velho Bom ó Aqui você tem que acelerar A partir daqui você acelera Com tudo tua bike Aí Lipão Peguei aqui Peguei Nossa mano Quando o cara é pro Não tem né galera Vai Lipão Opa Foi quase galera Eu quase consegui Tá pegando Ali a rampinha Mas agora eu acho que ficou mais fácil A impressão minha Ficou mais fácil Vai Lipão Ui 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 É velho Eu devia ter Pegado um pouquinho Mais de impulso Aqui ó Olha eu venho Desde aqui já ó Agora aí Consegui pegar aqui Nossa mano Isso aqui é muito Insano Cara É muito louco Eu tô em segundo E tem um cara ali Que tá na frente Que não tá conseguindo Passar daquela parte Mano Essas corridas aqui Com BMX Nas alturas Mano É algo muito Pro mesmo Cara Porque eles deixam Um espaço grande Entre uma rampa E a outra Ah velho Aí você Mesmo você Empinando assim Jogando a bicicleta Pra cima Você as vezes Não acaba encaixando Bem certinho Na rampa Mano Olha Lipão Ah carai Tem que pegar O tempo certo Galera Tem que pegar O tempinho Certinho Vamos aqui Mano Agora eu acho que não vai ir Porque eu peguei Poucavelou Vai Vai Lipão Ah não Caralho No último No último Plataforma Na última plataforma Ali velho Eu fui me enroscar Mas vamos lá Velho Agora eu vou conseguir Aqui Lipão Consegue Consegue mano Aí consegui Consegue Lipão Consegue mano Ah cara Ah Bati naquela Coisinha ali Velho Vou ter que comer Um arrozinho Com feijão Aí eu vou ficar Mais forte Aqui E vou conseguir Passar Ele vai aumentando Tá ligado Como se for Ah Agora o cara Não usou Aqui mano Olha o O RB Aqui velho Vai lá Lipão Vai lá Lipão Vai meu filho Vai Olha só Galera Ah malandro Consegue Consegue Ah moleque Consegui até Parar aqui a bike Agora que parece Que vai ser Uma parte bem louca Onde que a gente tem Que ir mano Nossa senhora Velho Olha o checkpoint Lá embaixo galera Eu tô vendo Só um Um pontinho azul Velho Que é o checkpoint Vai Lipão Vai 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 Cara Eu não vou conseguir Cair mano Vou cair em cima Desse prédio Quer ver Puta que pariu Até a gente tava Restaurando ali Olha galera A gente tem que vir aqui Tem que cair ali Aquele bagulho ali Só que eu não sei Velho É complicado Você pegar Esse Esse coisa ali Bom Olha Eu já fui mais alto Então Você tem que ir meio Controlando a bike No ar mano Tô até virando minha cabeça Vai Lipão Vai Pega esse checkpoint Nossa mano Ixi mano Fui muito pro lado Mas Ali já deu pra ver Galera Que não é Tão difícil É só você pegar Bem certinho O ponto Você ver Aonde que é Esse negócio Tá ligado Ó velho Tem que cair ali Galera Olha só Vai Eu acho que agora Eu vou conseguir Ou não Acabei 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 aqui Me enganando Total Né velho Ai velho Isso aqui Tá sendo complicado Galera Bom Agora Tomara que eu consiga Aqui de cima Parece que você vai Cair bem certinho Só que aí Quando você chega Um pouquinho mais Ali pra baixo Você vê que Que você vai Errar Tá ligado Agora eu acho que vai ir Galera Vai ir Quer ver Vou pegar o checkpoint Nossa velho Muito certinho Agora eu vi o que a gente Tinha que ter feito A gente não tinha que ter Dado um pulo Assim com a bike É só a gente ter Simplesmente se jogado Ali Só acelerado Ali Se jogado Aí peguei o checkpoint Deixa eu restaurar aqui Peguei o checkpoint Um pouquinho na cagada Ali Bem Delevinho E já tô vendo Nosso companheiro ali A galera não tá conseguindo Passar dessa rampa O que tem que fazer aqui Galera O que tem que fazer Ixi mano Aqui vai ser complicado Galera Tô vendo Que aqui vai precisar Mano Ser um cara Muito cabuloso Pra ter conseguido Passar aqui Ixi mano A gente tem que fazer O seguinte Ali naquele topo Do prédio Olhando que tem Aqueles galão Ali Aquelas Aquelas coisas Amarela A gente tem que Cair bem certinho Ali Só que como Essa rampa aqui Ela é muito Ela é muito Grande Velho Ó A gente não consegue Tá chegando ali Sacou galera É um pouco complicado Mano Mas o Lipão Vai tomar o maracujá Aqui ó mano Olha o maracujá Do Lipão Tomei o maracujá Aqui galera Só pra me dar Uma aquecidinha Na voz Aqui mano Pra ver se o Lipão Consegue passar Tem que ser Tem que ser calmo Galera Tem que ficar Bem na tranquilidade Aí só assim Você vai conseguir Passar Tá ligado Cara do céu Que coisa Mais louca Vou fazer o seguinte Eu vou pegar Muito impulso Vou ir bem lá Pro fundo Ó galera Eu vou vir bem aqui Pro fundão Ó Eu vou chegar Chegando mano Quero ver se eu não consigo Passar esse bagulho Ai tô vendo tudo Que eu não vou conseguir Terminar esse vídeo Mano Vai Aqui mano Vai aqui Lipão Ah cara Eu chego aqui Eu paro Velho Eu chego ali Não consigo passar Eu acho que tem Quem dá uma empinadinha Com a bicicleta Só que eu não consigo Dar uma empinada Com a bike Vai Lipão Vai vai Consiga Nossa mano Consegui empinar a bike Como que eu consegui Empinar a bike Galera Não sei Não sei como que Consegui empinar Velho Puta que pariu Lipão Pega o checkpoint Não Filha da puta Não peguei o checkpoint Caralho Não acredito Não acredito Velho Como que eu vou Consegui empinar a bike Nossa velho Filha da puta Mano Eu vou chorar Galera Eu vou chorar Mano Que tragédia Velho Vai Lipão Consiga Nossa mano Eu consegui empinar a bike Nossa galera Puta que pariu Mano Não acredito Que eu vou fazer isso Cara Não acredito Mas parece que eu estou Conseguindo empinar a bike Parece que eu estou Conseguindo empinar a bike Deixa eu tentar Fazer essa parada Novamente Mano Eu não acredito Lipão Eu vou chorar Mano Eu vou chorar Sai daqui Girombeira Ah foi quase Galerinha Eu tenho que pegar mais velô Mano Tenho que pegar mais velô Aqui ó Aqui ele pula Ah não cara Eu não estou conseguindo Nem pular mais agora Fiquei nervosão Aqui mano Quando eu conseguir Chegar ali em cima Eu faço uma cagada Dessa aqui Vai Lipão Vai Ah mano Agora eu caio Ah filha da puta Agora eu consegui Passar ali mano Meu cara caiu Caralho Pura Ah mano Mas ó galera Eu já vi que não é tão difícil Assim Eu estou conseguindo Passar Esse bagulho aqui Mano Então Vai Lipão Vai Vai Puta que pariu Mano Agora eu me caguei Nas calças Vai Lipão Vai Lipão Ah não Cara Ali você tem que empinar A bicicleta Só que não me pergunte Como eu estou fazendo isso Mano Não me pergunta Porque eu não sei Mano Eu não sei como Eu estou empinando A bike É tipo Meio a forma De um glitch Que você tem que fazer Apertar junto Aqui com o RB Mano Usar umas Estéticas ali Mano Eu não sou pro Com a bike Mano Então Vai Lipão Vai Vai Empina Vai Aí consegui Graças a Deus Galera Meu Deus do céu Já estava tendo um infarto Ali mano Eu acho que vocês Opa Não 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 Muita calma Nesta hora Lipão Muita calma Nesta hora Bom Vamos vir aqui Aí Peguei o checkpoint Aleluia Mano Velho Eu acho que vocês pensaram Que eu ia infartar Naquela hora Né galera Que eu tinha conseguido Pegar o bagulho Só que não Acabei caindo Da plataforma Mano Vocês acharam Que eu ia infartar Né galera Não Lipão Não vai infartar Mano Lipão Tá aqui Com o suco De maracujá Mano Tá aqui Com a fanta Maracujá Mano Aí não Tem ninguém Infartar Velho Mas velho Fiquei muito puto Mesmo Velho Ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Ah malandro Consegui passar Aqui em primeirão Galera Graças ao meu suco De maracujá Mano Galera Essa aqui foi foda Mano Ganhamos 13 mil Aqui mano 13 mil pau Mano Foi mais do que merecido Galera Então olha só Deixa seu like mano Essa corrida aqui foi Bem pró Mesmo Eu pensei que eu nunca mais ia conseguir Fazer aquela Parada da rampa Ali onde eu conseguia empinar Porque tinha uma vez Uma pista que eu fui fazer Lá uma corrida Que eu fiquei uma meia hora Tentando fazer a rampa Que tinha que dar essa empinadinha Também E não conseguia Galera Então por isso que eu fiquei Bem desesperado Aquela parte ali Mas eu acho que Que ficou da hora Né pessoal Quem participou Foi o Ancarly Johnson O tipo mendigo O Pumarola O Marcos E o Lipão BMX Elevation Então é isso daí pessoal Espero que vocês tenham gostado Então dessa partida aí Desculpe qualquer coisa E no mais é isso daí então galera Uma gameplay aqui Um pouquinho diferenciada Descontraída pra vocês Então é isso daí Se você curtiu galera Já sabe Deixa seu like Seu like faz toda a diferença Também me favorita esse vídeo Se inscreva no canal Um forte abraço Filipão Até o próximo vídeo E tchau galera Fui